De Jesus Cristo a Calígula. Então, de certo, existem dois tipos de felicidade e eu escolhi a dos assassinos. Desde o começo do mês, Tiago Lacerda está novamente em São Paulo, na pele do inescrupuloso imperador romano. De fato, esta felicidade demente. Mas antes que se associe o nome a certos temas, digamos, impublicáveis, o ator esclarece. Mas quando eu peguei e falei Calígula, eu falei... Lá vim os caras. Aí quando eu li, cara, eu falei, meu Deus do céu, é um belo texto. Pô, era o que eu queria achar, encontrar, o que eu estava procurando. Um texto improvável, que há muito tempo não era montado. Uma peça importante, uma peça fundamental, uma véspera de eleição. Mas de cara, quando chegou, você também teve essa impressão que todo mundo geralmente tem de Calígula. É, não, essa coisa do preconceito, essa coisa do preconceito que permeia a peça, que faz parte do processo inteiro que envolve a peça. Eu falo de cadeira porque eu me incluo entre as pessoas que movimentaram um certo tipo de preconceito em relação à peça. Calígula é uma das produções mais polêmicas e caras do cinema. No elenco, nomes de peso como Peter O'Toole, Ellen Mirren e Malcolm McDowell. O filme promoveu um desserviço ao texto. O filme foi feito 30 anos depois do Camille ter escrito. A peça não passa pelo filme, a peça é de 40 anos antes. É outra história. É, e o filme durante muitos anos colocou no colo do texto de teatro essa etiqueta pornográfica, quando na verdade não é, é um texto de ideias. O autor propõe uma discussão a respeito das estruturas sociais, o caráter político e tal. Primeira medida, todos os patrícios que juntaram qualquer fortuna ao longo de suas vidas serão obrigados a deserdar seus filhos em favor unicamente do Estado. Você foi buscar alguma coisa que tenha rolado lá fora, ou vocês ficaram muito em cima do texto, trabalhando os climas que o texto propunha? Não, em cima do texto, principalmente, já aconteceram algumas montagens do Calígula aqui no Brasil. De cara, a mais famosa e mais recente, notória, é a peça que foi montada, o Edson Celulari fazia o Calígula nos anos 90. Ex-nadador, Tiago explodiu na TV, como o italiano Mateu, em Terra Nostra. Depois disso, o galã passou pelo cinema, teatro e mais novelas. Agora eu entendi o motivo de tanta beleza. Você ter vindo para o teatro, você sentiu que deu uma encorpada no teu nome, perante os colegas e a própria mídia, assim, o Tiago agora está fazendo teatro também, vamos olhar de outra forma. Você sentiu um tratamento diferente? Ah, essa é uma questão legal, assim, eu acho que isso é, acontece sim, sem dúvida, mas acontece principalmente pela dignidade que você imprime no que você está fazendo. Não me interessa vir fazer teatro só para ganhar status profissional entre os colegas, entre o público e tal. Me interessa fazer teatro porque eu pretendo fazer um belo teatro, pretendo fazer bem o que eu me proponho. Você acha que essa sua movimentação mostrou para a mídia, para uma parte da mídia que você é um cara diferente e você deixou de ser um pouco o foco, que esse holofote saiu um pouco de você? Não, isso eu realmente não sou mesmo, eu nunca fui mesmo. Agora, essa indústria da... Da celebridade. Da celebridade, essa coisa fast, sei lá o quê, né? Food mesmo, né? Fast food, que seja. Mas essa coisa rápida e superficial, eu acho que eles sabem bem com quem eles lidam, né? Assim, no final das contas, eles sabem com quem eles mexem, com quem eles publicam e tal, tal, tal. Eu acho tudo isso muito frágil, assim, nunca me interessou o que vem dessa forma. Sempre me dediquei a isso tudo que a gente está falando aqui. Em algum momento as pessoas entendem, né? Onde quer que eu vá, as pessoas sabem quem eu sou. Quando tem um fotógrafo, eles fotografam. Quando tem uma câmera, eles filmam. Isso vai para... De modo geral, eu não tenho muito o que fazer contra isso, também não me preocupo com isso. Mas, ao mesmo tempo, isso gera nas pessoas uma ideia de que, pô, o Tiago, quando quer falar de alguma coisa, ele vai e fala. E quando não tem nada o que dizer, não tem nada para falar. E aí não tem sentido ficar atrás. Você é desses caras super online, que tweeta, estou indo ensaiar, agora saí da peça e vou jantar não sei onde, com fulano, fulano e fulano. Você não parece ser muito nessa pegada, né? Não, não, sou um... Você é valvulado aí, do offline? Eu sou um idiota tecnológico completo, imbecil. Cyberanta é um bom termo. É, cyberanta, pode crer. Não, não, eu tenho... Não tenho Twitter, não tenho... Outro dia eu cometi um equívoco, eu fiz um negócio de Facebook, um erro crasso. Eu não tenho tempo para essas coisas, eu tenho, pô, eu trabalho pra caramba. O tempo que me resta, eu tenho dois filhos, tenho mulheres, eu vou ficar no Facebook, Twitter e Orkut, esses negócios. Eu não sei como as pessoas conseguem, assim, eu não compreendo. Sensacional. Em homenagem ao Tiago, que gosta muito do Twitter, eu vou tirar uma foto dele aqui agora. E manda pro Twitter. Comi o smartphone e vou twittar. Mas ele não tem Twitter. Manda pro Twitter, depois você me conta como foi. Eu vou twittar e aí eu te mando um e-mail dizendo se bombou ou se não bombou. Isso, faz isso. E-mail eu tenho.